Olá, gente! Olha aqui uma opção de mini jardins, coisa mais linda. Essas são plantas de sombra, de claridade, então elas aguentam. Tem a barba de Moisés, as fitúnias, as sanseverias. Aqui são aqui é sanseveria. Aqui é alumina. A alumina tem uma cor meio que abóbora no centro. Aqui também é outra sanseveria. Aqui são musgo-vivo. Peguei uma árvore. Uma árvore no cantinho assim de algum... a gente coloca aqui, elas vão vender aqui a barba de Moisés. Essa daqui. Elas gostam muito de claridade. E aqui é uma suculenta. Tem até que tirar ela daqui, viu, gente? Ela não se deu muito bem aqui não, viu? Prontinho. Essa suculenta vai para outro lugar de sol. E aí, gostaram? Aproveita e segue a gente para mais dicas. E aí E aí E aí E aí